Navegar Correnteza do mar Todas as ondas Navegar é preciso Mas Viver no mar Tem que ter sagacidade Pra encarar Todas as ondas E toda Correnteza do mar Todas as ondas Diz que todo joelho No mar Não tem cabelo O mar é desespero Até parar Quem sabe nadar E diz que todo joelho O mar Não tem cabelo O mar É desespero Até parar Quem sabe nadar Se até o velho marujo Malandro tem medo do mar Me diz Por que que uma criança Não pode ter medo Se até o velho marujo Malandro tem medo do mar Medo do mar Me diz Por que que uma criança Não pode ter medo Navegar é preciso Mas Viver no mar Tem que ter sagacidade Pra encarar Todas as ondas E toda correnteza do mar Todas as ondas Diz que todo joelho Não tem cabelo O mar é desespero Até parar Até parar quem sabe nadar Diz que todo joelho O mar Não tem cabelo O mar é desespero Até parar quem sabe nadar Se até o velho mar Se até o velho marujo Malandro tem medo do mar Me diz Me diz Por que que uma criança Não pode ter medo Se até o velho marujo Se até o velho marujo Malandro tem medo do mar Me diz Por que que uma criança Não pode ter medo Navegar é preciso Mas Viver no mar Tem que ter sagacidade Pra encarar Todas as ondas E toda correnteza do mar Todas as ondas Navegar é preciso Mas Viver no mar Tem que ter sagacidade Pra encarar Todas as ondas Todas as ondas E toda correnteza do mar Todas as ondas Navegar é preciso Mas Viver no mar Tem que ter sagacidade Pra encarar Todas as ondas E toda correnteza do mar Todas as ondas 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 Todas as ondas